Não, Rec, tem que saber como é que o Arangues vem, né? Também não adianta tu botar um jogador de boa qualidade num momento ruim, e nada dá certo. O Tassal tem que ter, obrigatoriamente, tem que ter uma atuação bem melhor na Venezuela, ter uma vitória pra dar um pouco mais de tranquilidade. Entrar contra o Bahia, eu acho que ele não sai jogando. É um jogador que não joga desde outubro, isso aí tu tem que pegar ritmo de jogo. Mas se o Tassal começa a reagir, bom, se começar a reagir, são jogadores que qualificam, o Arangues qualifica. E o Valencia, ele vem em julho, né? É um jogador que vem de um campeonato turco, final de temporada, final de temporada, vem pra um país diferente, comida diferente, clube diferente, preparação diferente, isso vai exigir no mínimo 20 dias de trabalho. Então, é um jogador que vai jogar lá em meados de agosto. Eu diria, talvez, a segunda quinzena de agosto, porque não é um jogador que tu não pode apressar. O jogador tem que entrar bem. A segunda quinzena de agosto, eu posso estar somente no brasileiro, e numa situação ruim. Se eu estiver numa situação melhor, a adaptação do jogador fica mais fácil. Agora, tu imagina se é este momento, tu botar um jogador de boa qualidade, nesse momento, ele sucumbe, ele também não. Ele não dá o retorno no futebol, não se ganha sozinho. O Intarsinal no todo tem que crescer, o Intarsinal no todo tem que, insisto muito, crescer fisicamente. O Intarsinal tem que ser uma equipe competitiva, porque é uma equipe média, ela tem que ter a intensidade que o Grêmio teve. Se o Grêmio vai ter em todos os jogos, bom, mas nos jogos importantes ela tem que ter uma intensidade. Ela conseguiu ter uma intensidade contra o Flamengo no primeiro tempo, ela conseguiu ter uma intensidade no primeiro tempo contra o Nacional, ela não consegue ter a mesma intensidade ao longo do jogo. E ontem até iniciou bem a partida, deu o azar de tomar o gol no início. Aí muda tudo, né? É um time que está com três zagueiros, sai ganhando o jogo, é tudo o que precisa. O outro vai ter que se jogar para cima, vai ter que se abrir, e, enfim, aí teve as dificuldades que encontrou. Mas o Intarsinal, eu diria, os primeiros 20, 25 minutos do jogo de ontem, fez uma boa partida. Estava perdendo, estava perdendo. Ele morre quando toma o segundo. E morre quando também começa a não ter a condição física. Isso, tu não vai, eu repito, tu não vai recuperar isso em 10 dias. É um processo lento que o humano vai ter que saber trocar as peças, fazer girar as peças, para que ele possa ter medianamente um desempenho físico para poder competir. Uma coisa é tu competir contra o Metropolitanos, outra coisa é tu competir contra o Palmeiras. Ou contra o Corinthians. Por sinal, eu vi Corinthians e Flamengo, o Luxemburgo já estava arrumando aquele time do Corinthians. O Corinthians já estava organizadinho no jogo de ontem e Flamengo. Perdeu pela sensação do futebol. Ah, não, tá. É ex, é ex, é ex-treinador. Não, não, já começou a ajeitar, já tirou aquelas bruxarias, aqueles laterais antigos, botou dois guris lá, o time já começa a correr. Mas eu acho que, insisto, né, Arangues e o Valença vão, sem dúvida alguma, qualificados. O centroavante não tem dúvida. É como disse o Jeremias, quer dizer, o alemão e o Luiz Adriano. Vamos lá, bota um cara do ramo, do lugar, tem uma bola, faz o gol. A conclusão, o Internacional, acho que 21 bolas. 24, 24. 24. Mas, pô, quantas vão no gol? Quantas são, efetivamente, situações de gol? O Internacional teve uma meia dúzia, acho que sete escanteios. Até fez um gol de escanteio. Sete. É, sete, mas não aproveita. Ontem deu o gol do Johnny. Quer dizer, tu tem números favoráveis, mas as tuas conclusões não são boas. Não, o Internacional não tem aquele finalizador. Quando cai dentro da área, é caixa. Quer dizer, o centroavante que faz o gol, como o Isidro Soares, enfim, o centroavante de outras equipes. O Internacional tem essa dificuldade. A conclusão, a última bola do Inter é o gol. É, o Inter teve quatro conclusões a gol, e o Grêmio, que chutou só 14 no total, teve seis em direção ao gol. O Internacional teve um sexto de conclusões em direção ao gol. O Internacional, ano passado, chegou ao vice-campeonato porque jogou a maioria das partidas no limite. No limite. E se não fizer isso, de novo, como o Zaga estava falando, e eu acho que ele está esquecendo, eu acho que o jogador mais importante que o Aranjo... Gabriel. É o Gabriel. É, eu ia falar do Gabriel. É que o Gabriel não dá para precisar. O Gabriel vai ser início de junho. Vai ser agora. Vocês que são velhos, vocês que são velhos de futebol, qual é o jogador que operou cruzado, que voltou bem, que voltou na mesma condição? É difícil. Não. É que tu é o mais velho de todos aqui na rua. É, eu estou fora. Não, o futebol... Hoje a medicina avançou muito. Não, não, não. Pode ver recentemente. Aquele que opera cruzado, não é que não volta, volta a jogar. Mas não com a mesma intensidade que jogava antes. Volta com medo de dividir. Dentro dessa premissa, o Aranjo, que tem esse problema... Na Panturril. Clórico. Não, não. Mas se ajo cruzado é outra coisa. Tudo bem, mas um problema crônico aqui também... Sérgio, cruzado, tu perde a força e tu perde a velocidade. O Gabriel é um belo jogador pela força que tem, pela força. Isso tu vai perder. Ele vai recuperar isso para 24. Tu vai ter que fazer... E se não, perde o jogador para sempre. E eu acho que o Nando está sendo muito otimista, que em 20 dias o centroavante vai estar jogando. Eu espero muito do Valença. Muito. Mas lá por setembro ou outubro. Na Copa do Mundo ele jogou muito. E Barangues, eu tenho aquela lembrança do Barangues, bom jogador. É um jogador elegante, com boa técnica. Precisa muito saber o que ele ainda tem daquele futebol. O Luiz Adriano também tinha o mesmo pensamento. Esses jogadores que voltam a gente lembra do passado. Exato. Esse é o problema. O Grêmio teve muita sorte e competência ao contratar o Soares, porque o Soares está muito acima dessa média de jogador que volta. Normalmente esse pessoal mais velho, quando decide, vou para o Uruguai, vou voltar para a Argentina, para o Brasil, eles já estão assim 40% abaixo da capacidade. Mas o Soares está bem. Será que o Arangues, quanto o Arangues está abaixo do que ele foi quando era jogador do Internacional?